E ela tá toda de primavera. Viva a primavera, né? E viva a primavera. A época do renascimento, a época do amor, a época de alegria, da gente sair pra rua, de ver pessoas e de ser feliz, né? E de ser feliz e o colorido, né? O brilho, né? Sim, sim. O brilho em todas as coisas, isso é muito bom. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a primeira pergunta, vamos colocar aqui no plasma. Vamos ver aqui. Bom dia, não consigo lidar com a minha ansiedade. Passo o tempo todo imaginando como as coisas irão terminar. Ai, ai, ai. Ainda tem mais, eu lembro que eu li isso, né? E isso me consome demais. Penso sempre que o pior vai acontecer. Que não vou conseguir conquistar o que sonho, o que não agrada, e que não agrada as pessoas. E o pior disso é que desconto, olha onde, doutora? Na comida. E acabo, claro, engordando. O que faço? É. Essa ansiedade é um mal, né? Na verdade, a ansiedade, ela é consequência do dia a dia. Faz parte da vida. A ansiedade é a expectativa. Tá. Quando você espera alguma coisa. Então, por exemplo, ai, eu vou fazer uma viagem amanhã e eu estou com ansiedade elevadíssima hoje, porque eu não vejo a hora de entrar no avião, de viajar, de ir pra lá, etc. Mas nem sempre ela é boa. Acontece que quando a ansiedade se eleva, normalmente a pessoa tende a ter pensamentos negativos. Então, ela estimula uma parte do cérebro que faz ela pensar negativo. E aí, a pessoa ansiosa, muito ansiosa, como no caso dela, o que ela faz? Ela tenta prever o que vai acontecer. Então, ela sempre... É como se ela fosse uma vidente, vamos dizer assim, uma falsa vidente, porque ela não consegue prever. O que ela faz é tentar imaginar uma das possibilidades do que pode acontecer. E, normalmente, o que ela pensa? O pior. Então, a pessoa ansiosa, se você senta pra conversar com uma pessoa ansiosa e você diz pra ela assim, olha, falou na TV que tá chegando uma frente fria que vai chover. Ela fala, sério? Ai, vai morrer gente afogada. Ai, vai ser uma tragédia. Vai cair rápido. Nossa, ela foi lá longe, né? É. Ela sempre pensa o pior. E o mais interessante é que toda pessoa ansiosa, ela tem uma imaginação muito fértil e muito criativa. Então, imagina, junta a imaginação fértil e criativa com um pensamento negativo, ela pensa uma bomba, uma tragédia. E o pior é que, assim, ela fecha os olhos, ela pensa essa tragédia com tantos detalhes. Exatamente. É como se passasse um filminho. E é tão perfeito que ela imagina, que a hora que ela abre o olho, ela diz assim, isso é real, é o que vai acontecer. E aí ela já começa a sofrer agora, por antecipação, em cima daquilo que ela imaginou que vai acontecer. Só que o que que tá acontecendo? Nada. Então, na maioria das vezes, não acontece nada, não acontece essa tragédia que ela imaginou, só que ela já sofreu. E esse sofrimento retroalimenta a ansiedade. Então, a cada momento, a ansiedade vai subindo, é como se fosse uma espiral que vai subindo. E quanto maior a ansiedade, mais a pessoa pensa coisas negativas. E o que que acontece? Ela pensa essas coisas negativas, ela sofre, e a ansiedade deixa a pessoa muito agitada. Então, a pessoa não consegue, ela não consegue ficar com o pé parado, ela tá sempre se mexendo, é mexendo no cabelo, é mexendo aqui, mexendo ali, ela levanta, ela sai. E agora tem o tique do celular, tem gente que se esconde aqui, não se esconde. Ah, sim, sim, também. Não é? Tem o celular. Então, a ansiedade acaba gerando uma série de sintomas, e esse é um deles, de não conseguir ficar parada, de querer sempre se movimentar. E aí, o que que ela faz? Ela acaba descobrindo que comer alivia os sintomas da ansiedade. Mas é uma maquiagem? Claro. É falso. É falso, né? É falso, porque na verdade, o que que acontece? Na hora que ela come, o cérebro libera uma substância relaxante, pra quê? Pra gente poder fazer a digestão. Então, no momento da digestão, eu tenho que ficar quietinha pro meu corpo fazer uma boa digestão. Então, essa substância me relaxa no período em que eu estou fazendo a digestão. Acabou a digestão? Acabou a substância. Então, eu preciso comer de novo pra produzir essa substância, pra eu poder relaxar. Então, não é diferente da pessoa que come, da pessoa que bebe, da pessoa que usa calmante. Justamente pra quê? Pra inibir os sintomas da ansiedade. Porque a mente fica o tempo todo pensando coisas negativas. Então, o que que ela precisa fazer? Primeiro, entender que o que ela imagina é só uma das milhões de possibilidades do que pode vir a acontecer. E por que visualizar e canalizar, vamos dizer assim, pra que vai dar errado? Que vai acontecer? Sim, porque na verdade é um mecanismo que a gente desenvolveu há muitos milhões de anos atrás, desde a época das cavernas, que só era ativado quando a gente se sentia numa situação de perigo ou diante de uma possibilidade de sofrimento. Então, era um mecanismo perfeito antigamente, só que hoje em dia, a gente ativa esse mecanismo a todo momento e a gente nem percebe. Então, digamos, o ideal quando você se vê diante de um perigo ou diante de uma possibilidade de sofrimento é fazer o quê? Pensar tudo de ruim que vai acontecer pra tomar uma atitude pra que aquilo não aconteça. É assim que funciona. Então, por exemplo, se lá na época das cavernas, se eu tô vendo a floresta se mexer, a mata se mexer, eu olho praquilo, eu desencadeio a ansiedade no meu organismo. Acho que é um animal feroz? Exato, eu acho que é um animal feroz, eu acho que ele vai me pegar, ai, se ele me pegar, ai, se ele me comer o braço, a perna. Então, eu penso tudo de ruim numa fração de segundos, mas pra quê? Só que essa fração de segundos, ela tem uma reação geral no seu corpo, né? Exato, uma reação, então ela joga adrenalina no sangue, a adrenalina acelera o corpo, traz muita força nos braços e nas pernas, pra quê? Pra pessoa sair correndo. Então, nesses momentos de perigo, né, de emergência, pode ver, você tem uma força descomunal, você corre muito mais do que você poderia correr, justamente por quê? Porque você injeta, né, no seu sangue a adrenalina que acelera. Então, imagina, se você injeta tudo isso no seu corpo, você nem sai correndo, e você nem briga, né, com o animal... Nem usa os braços. Nem usa os braços, o que que acontece? Aquilo fica dentro do seu corpo. E com o passar do tempo, isso só vai aumentando, 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 chega um momento que você começa a sofrer por conta desse estado de tensão no seu corpo que você não descarregou. Então, o que é importante fazer? Atividade física. A pessoa ansiosa, ela precisa de uma atividade física. Por quê? Porque com a atividade física, ela descarrega a tensão, ela colabora pra que a tensão diminua, pra que os pensamentos negativos diminuam, e pra que ela possa ver outras possibilidades além da tragédia. Da tragédia. Só pra nós terminarmos aqui, doutora, ela diz assim também, ela tem uma grande preocupação em não agradar as pessoas. Pois é. Tem, a gente fala muito esse, o vício de agradar o mundo, né? Não, mas imagina, a pessoa ansiosa, além de tudo isso que eu falei, uma das características é que na hora H, como ela tá muito tensa, ela não consegue falar direito, ela não consegue reagir direito. Então, muitas vezes, ela passa por situações que depois ela fica, ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter falado A, B, C. Então, muitas vezes, o que que isso colabora pra que a autoestima da pessoa diminua. E a pessoa com a autoestima diminuída, o que que ela pensa? Eu preciso agradar os outros pra eu me sentir amada e querida, porque eu não me amo. Então, se eu não me amo, pelo menos tem que ter alguém aqui fora que me ame. Gente, doutora, então, olha, uma ansiedade te leva pra uma baixa imagem. Uhum, uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima. Então, como a doutora já falou aqui, ó, vai pra academia, vai gastar energia. Sim. E eu falo pra você, vai pra igreja. Também. Vai envolver, vai se envolver, né, encher o seu interior com as palavras do Senhor, com palavras de fé, de superação, de motivação, de promessa, né? Tá tão envolvida com desgraça. Pois é. Tudo vai dar errado. Pra ela, tudo vai dar errado. Qualquer coisa vai dar errado. Ai, não, vai pra igreja. Em nome de Jesus, vai pra igreja. Se é uma mulher, vai ser uma mulher mais que vencedora, cumprir seus desafios na palavra de Deus, que tanto te edifica, porque não dá. Você vê que um abismo, né, vai chamando o outro. É, e ela vai se enterrando cada vez mais. E ela vai se enterrando. E o pior é que ela vai afastando dela quem está por perto. Porque quem aguenta ficar do lado de uma pessoa negativa o tempo todo? Ai, não, não dá. Não dá. Ó a vida. Ó a vida. Ó o azar. Você fala assim, tem gente que fala assim, se tá chovendo, ela reclama. Se tá só, ela reclama. Se tá frio, ela reclama. Meu, reclama de tudo. É, reclama de tudo. Exato. Olha, vamos pra segunda pergunta. O meu ex-marido só cria problemas e confusões em casa. Não sei mais o que fazer. Nunca quis que os meus filhos percebessem que ele é agressivo. Faço de tudo para ele conviver com as crianças, mas a cada final de semana, uma briga. Não quero afastá-lo, mas cheguei num ponto que não sei o que fazer. Devo conversar com os meus filhos e explicar a situação? E aí, doutora? Vamos ver se eu entendi. Ela não se dá bem com o marido? Não, ela se separou, né? Ela se separou e ela tem trabalhado para que as crianças tenham um bom relacionamento com o pai. Mas o pai não quer participar, é isso? Não, ele participa. Ele participa, mas todo fim de semana tem briga. Os filhos não querem ver o pai? Será que é isso? Não, pelo que eu entendi, os filhos veem o pai, porque ela esconde, quer briga com ela. Ah, então todo fim de semana quando os filhos vão ver o pai, ela briga com ele, é isso? O pai briga com ela. Ah, o pai briga com ela. Tá, então o que ela deveria fazer? Já que ela acha importante, e eu também considero muito importante, a presença do pai na vida dessas crianças. Não é porque eles se separaram... Que tem que ter um afastamento. Não, de forma alguma. A figura do pai é muito importante no desenvolvimento emocional das crianças. Então o que ela faz? Já que o encontro do pai e da mãe provoca muita confusão, manda alguém levar as crianças para encontrá-lo. Ela não precisa necessariamente estar presente. Então pede para a irmã, pede para a vizinha, pede para a cunhada, pede para alguém entregar as crianças para ele. Evite de estar com ele, com o pai, na frente das crianças, até para não ter briga. É porque se o casal... É porque eu não entendi, as crianças presenciam. Então isso é horrível. Porque veja bem... Já se separaram. Eles já se separaram. Então onde houve o rompimento? O rompimento no acordo marido e mulher. Então assim, ou o casal se separou, mas o pai e a mãe continuam. Então na frente das crianças, eles não são um casal, eles são pai e são mãe. Então eles têm que conversar como pai e mãe. Então os problemas do casal, que fizeram o casal se separar, é um assunto que deve ser tratado longe das crianças. Então as crianças não têm que assistir às discussões, às brigas. Até porque muitas vezes, nessas brigas, um dos dois puxa as crianças para virar-se contra o outro. Ah, isso é tão ruim, né? Isso é tão comum. É horrível, mas é muito comum dos pais fazerem. Às vezes a mãe, às vezes o pai. E a criança não sabe o que fazer, porque ela ama os dois. Porque a relação dela com o pai e a relação dela com a mãe continua a mesma. Quem se separou foi o casal, mas eles continuam amando os dois. Então é muito triste as crianças presenciarem isso. Isso pode gerar traumas para as crianças no futuro. Muitas crianças podem crescer acreditando que não vale a pena ter um relacionamento. Vão fugir de qualquer tipo de relacionamento. Eu já vi crianças que chegam numa quinta, sexta-feira, quando torna-se repetitivo algo aos fins de semana, a criança tem uma ansiedade. Sim, a criança fica ansiosa e a criança começa a comer, a criança fica irritadiça. Então ela briga, normalmente ela bate nos irmãos mais novos, ela briga, ela arruma confusão. Por quê? Porque ela não está feliz. Muitas vezes a criança não consegue dizer, eu não quero ver essa briga do meu pai e da minha mãe, eu gostaria que meus pais ficassem felizes. Então os pais, na frente das crianças, eles deveriam se tratar com educação, com respeito e evitar de brigar. E mostrar, pelo menos, que existe uma relação de educação e de respeito entre os dois. Porque essa relação vai ser para a vida inteira. É para a vida inteira. Essas crianças vão crescer, deixa eu só completar, essas crianças vão crescer, eles terão que ir na formatura, eles terão que ir no casamento. Tem casamento. E uma série de coisas. Festa da escola, aniversário. Sim, sim. Tem tudo. E depois, quando vier os netos. Pois é, e aí? Né? É, quer dizer, então quando a mãe está presente, o pai não pode estar e vice-versa? Então o Natal é com o pai. É. E o ano novo já. Já. É horrível, né? Não pode estar na mesma... E quando aconteceu de um cruzar com o outro, ai meu Deus, ele está vindo aqui para dar um oi. Né? Situação constrangedora. Tô. Ela pergunta se vale a pena conversar com as crianças. Sobre as brigas? Sobre... Ela coloca aqui, estou chegando a um ponto que devo ou não conversar com as crianças. Será que seria uma desculpa? É, eu não sei qual a idade dessas crianças. Então fica difícil dizer se ela deve ou não conversar. Porque dependendo da idade, a criança não vai compreender. O que ela deve fazer é evitar de ter essas brigas com o pai na frente das crianças. Então, quer brigar com ele? Marca um horário enquanto as crianças estão no colégio. Briga o quanto quiser. Ó, estou te esperando aqui para discutir. Exatamente. E se possível, conversar no lugar público. Não diga para ele vir na casa dela, ou ela ir à casa dele, ou na casa de algum parente. Não, vamos conversar ali. Naquele boteco da esquina, a gente senta ali na mesinha e pede um suco e fica conversando. Doutora Olga já explicou, porque são lugares neutros, né? Sim, sim. Para evitar descompensações emocionais. Exato, você não vai fazer escândalo no meio da rua. Esperamos que não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é mais difícil. É mais difícil, né? É mais difícil a pessoa fazer escândalo publicamente. Então, ela vai tentar manter a postura, a compostura. E aí, ela vai conversar. E até dizer para ele, olha, vamos discutir longe das crianças, né? E se possível, se não for possível manter esse clima de paz entre eles, que ela delegue a entrega e a busca dos filhos para outra pessoa. É mais simples. Então, já que não tem diálogo, não tem conversa, porque eu não sei o que aconteceu. Pode ser que ele tenha muitas mágoas dela, pode ser que ela tenha muitas mágoas dele. E aí, eles ficam rolando essas mágoas pela vida fora. Então, joga coisas na cara dele, ele joga coisas na cara dela. Isso cita mortos, assim, de muitos anos, né? Sim, sim. E a criançada no meio. Pois é, que não entende nada. Sabe nada que está acontecendo. Bom, terceira pergunta. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Olha, a cada dia me sinto mais desapontada com as pessoas. Traição em cima de traição. Já perdi amigas. Agora, uma prima minha revelou que gostava do meu antigo namorado. E minha mãe resolveu mudar de casa e ir morar com o meu irmão. Não estou sabendo lidar com a rejeição. Desculpa, a gente está rindo. Espera aí. Estou me sentindo cada vez mais sozinha. E aí, doutora? A mãe morava com ela? Acho que é isso, né? Eu acredito que sim. A mãe deveria morar com ela. E a mãe resolveu morar com o irmão, sabe-se lá por quê. E ela está chateada. Aí ela fala que a amiga, a prima está namorando um ex-namorado. Não, declarou que foi apaixonada pelo ex-namorado dela, que gostava dele. Sim. E qual o problema? Então. É, até você gostar de uma pessoa... Por exemplo, eu gostar do seu marido. Qual é o problema? Desde que eu não faça nada, que eu fique só com o meu sentimento guardado dentro de mim. Ela se sentiu traída. Por quê? Ela falou. Sim, mas por que a traição? A traição aconteceria se a prima dela saísse com ele, se oferecesse para ele, fizesse a cabeça dele para ele largar da moça para ficar com ela. Isso seria a traição. Mas será que a traição... Estou perguntando. Puxa, minha prima está comigo todos os dias, eu estou aqui abrindo meu coração, contando que ele me deu flores, contando que ele me levou para passear, os planos e os projetos. E dentro dela há um outro sentimento, tipo, como eu queria que fosse eu, puxa, se fosse eu no lugar dela. E ela nunca imaginou que ela, assim, estou me abrindo com você, só que dentro dela havia um outro sentimento. E agora, passado-se algum tempo... Então, mas vamos pensar juntas. Você acha que se ela dissesse isso para a prima, a prima aceitaria isso de bom grado? Ou isso provocaria um afastamento das duas? Então, não é melhor eu manter guardado dentro de mim o sentimento, não falar absolutamente nada, até porque isso não vai interferir em nada, porque é só o que eu sinto. Eu não faço absolutamente nada para interferir no relacionamento, para acabar com o namoro, nada. Tanto é que o sentimento que a prima tinha acabou. Sim. Ela terminou, ela não foi atrás do rapaz. Então, ou seja, era um sentimento interno dela. Então, ela não traiu a prima, pelo contrário, ela foi muito correta. Ela sentia amor pelo rapaz, ela guardou esse amor dentro dela e ela não aproveitou a situação quando o namoro terminou para correr atrás do rapaz. Então, na verdade, ela não ouve traição. Então, a prima reclama de ter havido traição porque ela sentia esse amor pelo namorado dela, só que ela não podia revelar isso com medo de perder. Por que essa prima vai contar isso agora também? É, talvez porque já acabou, já passou. Você acha que ela iria imaginar que isso ia gerar algum tipo de celeuma, de confusão? Eu acredito que não. Mas pelo que ela conta ali, doutora, ela vem de alguns episódios, né? Ou ela dá muita importância a muitas coisas? Eu acredito que ela dá muita importância, eu acredito que ela leva muito a sério as pessoas e provavelmente ela se comporta um pouco como princesinha. O que é levar muito a sério as pessoas? O que é isso? Levar muito a sério as pessoas é assim, é você levar ao pé da letra o que as pessoas estão fazendo. Então, minha mãe vai morar com meu irmão, ela me odeia. Entendeu? Isso é levar muito a sério, então, digamos, você não entender as razões. Por que? Então, ela deveria chegar pra mãe e falar, mãe, mas por que você está indo morar com meu irmão? Qual é o motivo? Deve haver algum motivo. É uma mania de perseguição? Também pode ser uma mania de perseguição, mas eu acho que tem mais a ver com o fato dela se sentir uma princesinha. Então, sabe, a princesinha, tudo tem que girar em torno de mim, todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que satisfazer os meus desejos e vontades. A bispa Sônia fala que é a síndrome do sol. Do sol, é. Ela se acha o próprio sol, tudo jeito em torno de mim. Então, quando as pessoas param de girar em torno dela, ela considera isso traição. Não necessariamente, porque veja, cada um de nós faz o que é bom pra si próprio. Então, eu faço o que é bom pra mim, você faz o que é bom pra você e assim por diante. Então, nem sempre, quando nós agimos pra fazer o bem pra nós mesmos, nós estamos pensando em prejudicar a outra pessoa. De forma alguma. Aliás, se nós soubéssemos que isso prejudica, muitas vezes a gente até deixa de fazer pra não prejudicar o outro. Então, o que eu vejo é um pouco de egoísmo da parte dela, de querer que as pessoas vivam em função dela. E de acordo com a vontade dela. E de acordo com a vontade dela. Então, traição é quando você perde a confiança na pessoa. Então, a pessoa te promete um determinado comportamento, uma determinada ação e ela, digamos, trai a sua confiança não tendo aquele comportamento. Então, por exemplo, a prima, de forma alguma, a traiu. Por quê? Porque ela guardou um sentimento dentro dela. E resolveu sozinha. E resolveu sozinha. Ela não foi atrás do namorado, ela não ficou se insinuando, como eu já vi. Muitas primas e amigas que ficam se insinuando pro namorado, que ficam querendo tomar o lugar dela, e que muitas vezes tomam o namorado da amiga, da prima, porque elas querem aquele rapaz pra elas. A prima não fez nada disso. Então, onde está a traição? Então, eu acho que está na hora dela rever esse conceito de traição. Traição é uma coisa muito além disso. É quando você tem um contrato, ou você tem um acordo com uma pessoa, e essa pessoa quebra esse contrato. Isso é traição. Agora, as atitudes das pessoas, as pessoas estão agindo em função daquilo que é melhor pra elas. Se a mãe vai morar com o irmão, é porque deve ter um bom motivo pra isso. A mãe não traiu. Não, de forma alguma. Vai saber. Até porque, veja, ela é adulta. Então, por que ela tem que continuar morando com uma mãe? Está na hora dela seguir a vida dela, cuidar da vida dela. Provavelmente, a mãe deve estar indo morar com o irmão pra ajudar o irmão de alguma forma. E traição é algo, assim, muito sério, né? Sim. Pra ela... Até as minhas amigas me traem. Então, que se tipo, hoje eu sou amiga de você, então agora... Só porque eu saí pra comer uma pizza com a outra... É. Não tem nada a ver. Eu estou te traindo. Só porque eu sou amiga, eu não posso ter outras amigas, eu não posso ter outros compromissos, outras diversões. Então, por exemplo, eu gosto de falar de tricô com você, eu gosto de falar de moda com outra pessoa, eu gosto de conversar sobre artistas com outra pessoa. Qual é o problema de eu ter várias amigas pra conversar sobre várias coisas diferentes? Isso não quer dizer que eu estou te traindo saindo com a outra amiga? Às vezes, você não gosta dessa minha outra amiga. Então, eu não te chamo. Pra quê? Pra gerar confusão? Entende? Então, ela está colocando uma dose... É, ela está exagerando. Então, voltando lá na pessoa ansiosa, né? Que superdimensiona as coisas, ela deve estar ansiosa também. Porque ela está dimensionando isso de uma forma extremamente exagerada. Até a minha mãe foi morar com o meu irmão. Oh, como eu sofro. Exatamente isso. Não dá. Ela está criando sofrimentos, ela está reclamando, quando, na verdade, ao invés dela se preocupar com a atitude das pessoas, ela devia se preocupar em fazer o que é bom pra ela. Em ir atrás da felicidade, ir atrás do que a faz feliz. Então, planejar e agir pra ter um dia melhor amanhã. Pra ter um dia melhor. E não ficar preocupado com o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Mãe, você quer viver com o irmão? Vai lá, vai ser feliz. Mãe, depois quiser voltas. É. Se quiser tudo bem, está tudo bem. Ai, mais leveza. Faz leveza. Mais leveza. Olha, o quadro falando sério, todas as quartas-feiras aqui no De Bem Com a Vida. Doutora Olga Tessari, psicóloga, palestrante, escritora. Hoje a gente bateu um papão, hein? Ó, três perguntas bem diferentes aí sobre relacionamentos, convívios. Situações que muitas vezes você acredita que está acontecendo, mas só está acontecendo, sabe onde? Dentro de você, né? Está só dentro de você. Então, é necessário o quê? Mais leveza, mais tranquilidade, né? Se libertando mesmo da ansiedade. Busque uma igreja, se envolva com um grupo de comunhão. E a doutora que tem os livros aqui, que ela traz para nós todas as quartas-feiras, Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor Versus Dor também. Aqui, tanto os livros quanto todas as informações sobre a doutora, você encontra no site, que é o www.olgatesari.com.com. O endereço dela, do consultório, telefone, contatos, estudos, não são testes que a doutora fala, é... Avaliações. Avaliações. Ixi, mais de 700 páginas ali de estudos, para que você possa ficar mais leve, né? Encarar a vida com leveza. E ficar de bem com a vida. Exatamente, ficar de bem com a vida, porque a vida é tão curta, né? Nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. E nada melhor do que sermos felizes, né? Às vezes o peso não é só porque está fora do peso, não. A gente fica tão pesada com tanta coisa. Sim. Feliz Primavera. Para você também. Viva a Primavera. Ai, obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Boa semana. Boa semana.